Pachucanes desenvolve uma teoria sobre o direito que pressupõe uma leitura marxista sobre a sociedade. Pachucanes não está dizendo que quando há circulação mercantil, então há direito. É muito mais profundo e sofisticado aquele horizonte pelo qual Pachucanes identifica o direito com o capitalismo. Só há direito quando a mercadoria se torna plena. Isto quer dizer, nas palavras de Marx em O Capital, que somente quando o trabalho se torna mercadoria é que temos a mercadoria planificada. Em sociedades pré-capitalistas, nós temos a peculiaridade de que a mercadoria existe, mas ela é incidental, ela é parcial. Ela não fecha todos os circuitos, nem se impõe como necessária a todas as relações sociais. Um senhor de escravo podia trocar mercadoria com outro senhor de escravo, mas o fundamental daquilo que estrutura a produção antiga é a escravidão que cada senhor de escravo impõe àqueles que são os seus escravizados. Muito bem, esta é a forma antiga pela qual a mercadoria é incidental. No capitalismo, a mercadoria é plena e não é simplesmente por aumento quantitativo. É porque no capitalismo não basta simplesmente comprar tudo como mercadoria, nem vender tudo sob a mesma forma. É que fundamentalmente o trabalho do trabalhador se torna mercadoria. Então, Pachucanes está fazendo aqui um lastro de pensamento. Não é na circulação, simples. Não é na própria mercantilização em termos insígnios. O que Pachucanes está fazendo em sua obra é lastrear a mercadoria no mundo da produção. Entre nós, aqui no Brasil, despontando inclusive no mundo, quem aponta para esta que é a leitura correta, é a leitura profunda de Pachucanes, é o professor Márcio Bilharinho Naves. O professor Márcio Naves revela, por meio das suas obras, que quando lemos em Pachucanes, a circulação, não cabe ao próprio Pachucanes a pecha de circulacionista. Pachucanes está aqui pensando na mercadoria nos termos da produção. Então, a obra do professor Márcio Bilharinho Naves resgata uma leitura pachucaniana que, por muito tempo, ou foi esquecida ou foi lida de modo errôneo. E, portanto, a partir daí, advém uma reflexão fundamental a nós. Nesta reflexão, nós temos uma compreensão sofisticada dos mecanismos do capital. E, portanto, Pachucanes faz aqui não simplesmente uma extração jurídica de problemas e de implicações jurídicas. Pachucanes nos dá uma dimensão de leitura da obra de Marx em O Capital, que é uma leitura sofisticada. Muitos fizeram isto no campo da economia, no campo da filosofia, no campo das ciências sociais. Uma leitura fina de que a mercadoria só há quando há a produção. Mas foi Pachucanes quem fez isto para o campo do direito e temos no Brasil o professor Márcio Naves reafirmando e dando as balizas e os contornos de como se dá esta relação entre forma jurídica e a própria produção capitalista. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre Pachucanes, o direito e o marxismo.